Boa noite! Boa noite, galera! Meu nome é Vinicius e eu estou representando hoje a MidiFact Studios, que é um grupo de desenvolvedores brasileiros que está começando agora na faculdade e a gente pretende continuar depois disso. Hoje a gente vai falar do nosso primeiro projeto, que é o Play Couch. Falando muito sobre o Play Couch. Play Couch é um jogo 2D, do gênero de suspense e um pouco do gênero de terror. É um jogo 2D, pixelado e em preto branco. É uma escolha de cores que eu vou falar um pouco mais pra frente, mas que também entra no tipo do jogo, né? O que a gente quer propor como experiência pro jogador. Mas o principal foco que a gente tem, principalmente pra quem já conhece o gênero e ele tá um pouco mais familiarizado, ter uma experiência nova, uma experiência fresca e com um preço mais necessário. Vamos lá! É a MidiFact, você joga como Jack. O Jack é um fotógrafo que trabalha no centro, na cidade, e ele tá mega cansado de sentir a férias. E ele sabe que ele pode se hospedar no tempo X, que fica na cidade de South City Valley. E mesmo fora de temporada, ele sabe que ele pode ir pra lá, porque o Donald é um antiromigo dele. Porém, na primeira noite de estagiário, um blackout acontece e o hotel começa dependente de um girador reserva. E junto com um blackout, uma criatura, uma coisa sinistra, chega no hotel. Vamos lá! Agora eu vou falar uns pontos um pouco mais problemáticos do blackout. A nossa narrativa é um pouco convencional, porque geralmente a gente tem, deixa eu falar de forma grosseira, a gente tem a linha cronológica e a gente divide ela basicamente em três atos, o primeiro, o segundo e o terceiro, o início e o meio e o fim da história. E geralmente, por exemplo, no filme e nos jogos, a gente tende a ver essas cenas de forma cronológica. No blackout, a gente ainda tem a linha cronológica, a gente tem o primeiro, o segundo e o terceiro ato, mas as cenas elas acontecem de forma diferente. Então a primeira cena que vocês vão ver do jogo acontece no final, no terceiro, depois no primeiro, depois no terceiro e elas vão se alternando e o jogo ele termina no que seria o meio da história, que é o final, que é onde a gente quer contar o final do jogo para vocês. Beleza! O blackout, ele acontece principalmente no hotel Chase e pelos seus arredores, como eu falei, no interior da cidade de Sunset Valley, e o hotel ele fica numa região montanhosa, florestal, fora da cidade. O jogo ele vai poder andar tanto dentro quanto fora do hotel, explorar e interagir com essas áreas. Em blackout, você pode andar, você pode correr, você pode coletar objetos, você pode interagir com itens no cenário, personagens e você pode usar a câmera do Jack. Como? A arte, por ser verde e branca, a gente percebeu que algumas vezes nem é tão óbvio assim que o jogador vai ter que dar o que ele pode, um código ligado, que ainda dá a versão atual dele. Então, um recurso limitado que o Jack tem é a câmera. Então, se você está procurando uma chave, supondo, e tem dificuldade de encontrar ela, ou por algum outro motivo, o Jack, depois de tirar a foto, com o flash, esse objeto que ele vai pegar, ele ganha cor. Então, essa é mais uma das outras mecanicas do jogo. O Blackout, ele já foi, já tem uma demo divulgada na Game Jout, de graça. Qualquer um pode baixar, ir acessar e jogar. Essa é a mesma demo que a gente está aqui hoje, para poder mostrar para vocês depois. E esse mesmo site já foi acessado para os streamers com o 4.com, que ajudou a gente a ter um primeiro feedback, principalmente nos primeiros dias que a gente pôde complicar essa dúvida. Vamos lá, para poder acompanhar o Blackout e a Midianite Studios, ou tirar dúvidas, ou apoiar, ou falar o que você sentiu que não pegou, a gente tem as fontes das redes sociais. Então, a Midianite, ela tem um Instagram, a Midianite tem um Facebook e um Twitter. Vocês podem acompanhar todas as ações de arte, ou do jogo, detalhes mais a fundo, através dessas redes sociais. Então, um pouco das inspirações e das referências que a gente teve, incluem principalmente três filmes e dois jogos. Os três filmes são eles, Psicose Iluminado e Amnésia, que ajudaram muito a gente definir como é que seria o roteiro, como é que seria a ambientação do jogo, o que funciona em questão de roteiro, de história, e coisas que a gente gosta pessoalmente. E os dois jogos, que são de Strange and Cane Valley, que influenciaram bastante a escolha de design, de como é que a gente ia trabalhar, e a gente já teve uma ideia também de que funciona ou não funciona nesse gênero, e até pegar um feedback da comunidade e da galera que jogou esses dois jogos e também puxar com os dispositivos através disso. Galera, o Blackout vai ser lançado exclusivamente para PC até vai existir, e ele tem classificação indicativa para 16 anos e vai ser lançado no mês de dezembro ainda desse ano. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado. Aplausos Tem minhas duas equipes que vão apresentar, e quem vai apresentar já pode vir aqui na frente, a gente já volta as duas na sequência. Aplausos 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 Aplausos